Exclusivo, Sibeli Hermínio, a última esposa de Tom Veiga, quebra o silêncio em uma entrevista reveladora. E uma série de áudios, documentos e depoimentos mostram como foram os últimos dias do célebre intérprete do Louro José. Mais um trabalho investigativo dentro da grande reportagem com Roberto Cabrini. A voz do Tom. Essa cara amassada de quem acabou de sair da cama, sem fazer barba. Que vergonha, nossa. Tom Veiga, o ser humano por trás do Louro José. Legal, tô aqui com você sempre, viu? Beijão. Um homem marcante e seus últimos dias. Que vergonha, nossa. Pô, irmão, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Eu tô dias pra te falar e eu me esqueço, cara. Eu preciso cancelar aquele testamento que eu fiz, onde eu botei a Sibeli como beneficiária. Um testamento. A disputa por uma herança. Olá, Cabrini. Obrigado por me receber. Imagina, obrigada você por ter vindo. Por que você concordou em me receber? Porque eu acho que já passou da hora das pessoas ouvirem a minha versão da história. A coisa tá tomando uma proporção que tá sendo muito surreal. Você pretende me contar tudo? Tudo. E eu vou te mostrar muita coisa. Tem alguma restrição daquilo que eu não possa perguntar? Não, imagina. Eu quero que você pergunte tudo. Tudo, tudo. Sem restrição? Sem restrição. A voz do Tom. Uma extensa investigação recupera o que ele disse nos dias que antecederam sua morte. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma agarrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão. Me jogou de costas no chão. E aí foi agressão, agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. Muitos desses áudios de Tom Veiga, que iremos exibir, jamais foram mostrados. São áudios enviados a três diferentes pessoas. Beleza, cara. Se quiser mandar ele aqui hoje à tarde, pode mandar, que a doida começou a causar. Revelam seus desejos. Para mim, advogado, assinar o divórcio, né? Nem isso eu não quero fazer. Seu estado de espírito. Ai, irmão, nossa, não sei nem te dizer que eu vou voltar pra casa, velho. Suas inquietações. Seus temores. Eu marquei com o cara e instala as câmeras em casa amanhã cedo. E Sibeli Hermínio. A mulher, que virou centro das atenções nesta semana, quebra o silêncio. Que tipo de imagem você tem nesse momento? Nesse momento, eu tenho jornalistas que estão me definindo como um monstro. Pessoas que vão até mim e me chamam de assassina, de vagabunda, de usurpadora. Eu estou diante de uma assassina? Não mesmo. Quase três horas de uma entrevista exclusiva, gravada em dois dias. Que as pessoas estivessem te responsabilizando pela morte dele? Eu ouvi de um amigo no IML, que sentou do meu lado e falou... Se vocês não tivessem brigado, nada disso teria acontecido. E eu achei aquilo tão dolorido. Ao ver que alguém é capaz de falar isso. Perguntas decisivas. Como é que você define essa guerra judicial? Lamentável, triste. É o pano de fundo de tudo isso, né? Na verdade, o Tom sempre me preparou para isso. O Tom sabia que isso iria acontecer. Como assim? Ele sabia que os filhos brigariam por causa de dinheiro. Mas vocês tinham uma grande discussão sobre o testamento? Nunca houve. O testamento partiu do Tom. Nunca houve. O testamento partiu do Tom porque o Tom sempre soube os filhos que tinha. O que eu quero dizer é que não existe esse carinho. Não existia esse carinho de pai. Existia o Tom, ele se sentia um caixa eletrônico. Inclusive, na última viagem que a gente fez em família, no último dia, quando o Tom descobriu, disse e me disse entre os filhos, né? E um fala mal e o outro pega e fala mal, não sei o que, que o Tom descobriu. O Tom ficou extremamente indignado, né? Por que eles estavam fazendo isso comigo? O intérprete do personagem Louro José, parceiro da apresentadora Ana Maria Braga, morreu aos 47 anos, em 1º de novembro de 2020. Ele foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio, pelo amigo e apresentador André Marques. O velório de Tom foi no dia 3 de novembro e o enterro em São Paulo, no dia 4, três dias após a morte. A causa da morte, constatada no exame do IML, o Instituto Médico Legal, foi um acidente vascular cerebral, um AVC, em decorrência de um aneurisma. Tom Veiga, quem era um homem por trás do Louro José? Tom Veiga era um homem tão engraçado quanto o Louro José. Era um homem que fazia piada o tempo todo, gostava de viajar, era um homem muito intenso, era um homem muito carinhoso. Era um homem muito carinhoso, era um homem muito carinhoso, era um homem muito carinhoso, era uma pessoa muito importante para mim, Cabrini. Eu sinto muita falta dele, muita falta. Eu queria ter tido tempo dele ter partido e a gente ter conversado antes, porque ninguém sabe a dor que é. Você perdeu alguém que você ama e você nunca mais tem oportunidade de você se acertar com aquela pessoa. Entretanto, essa causa da morte foi questionada nos últimos dias. Surgiram informações de que a família de Tom Veiga, mais precisamente seus quatro filhos, estariam cogitando pedir uma exumação do corpo do ator, que desconfiariam até mesmo de um possível envenenamento. Será mesmo verdade? O pano de fundo é esse testamento deixado por Tom Veiga, ao qual tivemos acesso. Tom deixa 50% de seus bens para a ex-mulher Sibeli e a outra metade para ser dividida para os quatro filhos. Os filhos de Tom querem a anulação desse testamento. Eles se baseiam no desejo expresso pelo próprio Tom Veiga em seus áudios. Eu preciso cancelar aquele testamento que eu fiz, onde eu botei a Sibeli como beneficiária. Aí, cara, eu falei com o Tadeu, eu disse que é só eu ir lá com duas testemunhas que ele desfaz na hora. Os áudios revelam não só a intenção de anular o testamento, como também sua disposição de se divorciar de Sibeli. E ainda trazem à tona as agressões que Tom Veiga teria sofrido da ex-mulher. O meu discernimento era só me defender. Eu falei, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela, eu não podia nem empurrar. Tom Veiga estaria se separando. Já estaria também decidido a reatar a união com Alessandra Veiga, com quem ele foi casado por 14 anos e mãe de dois de seus quatro filhos. Além da entrevista com Sibeli, falamos com Alessandra Veiga. Era provável que vocês retomassem a relação? Sim, era provável. É, a gente precisava se ver, a gente precisava se tocar, a gente precisava saber. O que era certo é que a gente ia ficar. Eu ia chegar no Brasil e já ia encontrar com ele. E ele contou para você que ia se separar? Ele contou, sim. Ele contou, poxa, deixa eu... Eu gosto de dar datas. Ele me falou da separação, ele me falou da agressão no dia 4 de outubro, da separação. Eu acho que eu perguntei para ele, sim. Porque saiu na internet, né, a separação deles. Ele me confirmou. Com Joilson Lopes da Silva, amigo pessoal de Tom, com quem ele falou intensamente antes de morrer. Você acompanhou os últimos dias do Tom, certo? Certo. O que você observou? O que você pode relatar? Mas ele apresentou para você a separação dele como um fato consumado ou como uma possibilidade? Consumado. Como um fato consumado. Falamos com o advogado de Tom, Gabriel Villarreal, para quem o ator enviou uma importante sequência de áudios e instruções. Como advogado dele, o que ele determinou ao senhor? Ele queria um divórcio, queria tirar ela do testamento. Eu não participava da questão do testamento, porque isso foi o que ele fez. Ele não precisava de advogado e ele fez por conta própria no Rio de Janeiro com outro profissional. Mas ele queria mesmo o divórcio e queria continuar a vida dele. Numa das mensagens ele me fala, eu quero virar logo essa página. Eu quero encerrar esse capítulo da minha vida e eu quero continuar a minha vida. Mas infelizmente não foi possível. Eu acho que quatro dias antes da gente conseguir finalizar esse capítulo da vida do Tom, infelizmente ele morreu. Qual é a verdade do Tom? A verdade do Tom é que ele foi agredido, ele entrou em depressão, ele temeu pela vida e ele queria se divorciar da Sibeli. Uma conversa com o advogado de Sibeli, Edson Sobrinho. Até que ponto o fato do Tom Veiga ter manifestado em áudios para pessoas que ele conhecia a intenção de anular esse testamento, até que ponto isso pode resultar em uma anulação efetiva juridicamente? Cumpre ao juiz agora fazer análise de tudo que está sendo dito. Se as provas são suficientes para conduzir um julgamento que anule o testamento, é uma condição de livre convencimento do juízo. Para o senhor existem essas provas? Não, não existem. O senhor não teme? Não, não teme. Muito pelo contrário. Outro documento importante, uma declaração no cartório da empregada de Tom e Sibeli. Seu nome, Josenilda de Cássia Santos Silva. Ela relata suas observações dos bastidores à vida do casal Tom e Sibeli. Revelações depois confirmadas pela própria empregada. Uma sequência completa de entrevistas exclusivas, áudios e documentos que formam um dossiê essencial para se entender tudo que cerca a morte de Tom Veiga. Tinta-feira, por videochamada, converso com Alessandra Veiga, que mora atualmente na Flórida, Estados Unidos. Alessandra, o Tom te mandou áudios importantes, né? Eu estava sentado na varanda da minha casa, no computador, respondendo e-mail, resolvendo coisa, né? Eu tenho mil assuntos acontecendo ao mesmo tempo. E ela veio me interpelar e-mail, tipo, não vou ficar nesse clima de m****, deu caralho, não sei o que. Eu falei, não tem clima de m****, só me deixa quieto que essa c**** vai passar. O meu ranço é automático, ele vem e ele vai. E eu tinha acabado de abrir uma garrafa de vinho, ofereci para ela, não quis e tal, não sei o que. Ela veio, deu uma porrada no computador. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí, seguiu, me deu uma garrafada, veio para cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí, foi, agressão, agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. E ela tinha acabado de tirar o nódulo do seio e ela estava toda costurada. E a minha, a minha, o meu discernimento era só me defender. Eu falei, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela, eu não podia nem empurrar. A Alessandra, apanhei igual um f****. O que significa esse áudio, Alessandra? Na sua visão? Se ele mandou isso para mim, é porque hoje eu seria a voz dele. O que me incomoda mais é saber que ele passou por, teve que passar por uma situação dessa, sabe? Porque ele não gostava de violência, ele não era violento. E saber que ele passou por isso e na época ele pediu para eu não, eu tenho no pente também, por favor, não conta isso para ninguém. Ele tinha vergonha. Como ele vai fazer um boletim de ocorrência? Ele pediu para eu não contar para ninguém. E ela estava numa de, você vai falar comigo, nós vamos resolver, não sei o quê. E, c****, reage, c****, reage, você é um c****, você é muito macho para tanta coisa, reage agora, faz alguma coisa. E eu só fazia me defender. Ela tomou meu celular, minha carteira, chave do carro, chave de casa, tudo. Ela escondeu tudo. Eu saí de casa descalço e de short de camiseta, meu amor. O que você gostaria de dizer sobre essa mensagem? Ele falou, ele falou isso, né, de reage, reage. Para mim, depois, eu tenho que entender, ele disse que ele foi vítima de um golpe. Ele caiu como um patinho. E ela queria que ele agredisse ela de volta, para ela. E foi Alessandra que revelou o que seriam fotos das marcas de agressão a qual o Tom se refere. Até que ponto ele pode ter sido envenenado? Eu não acredito que ele possa ter sido envenenado. Você é a favor da exumação do corpo do Tom? Eu não sou a favor da exumação do corpo do Tom. Eu não sei de onde surgiu essa história de envenenamento. Eu não sei de onde surgiu essa história que a família quer fazer uma exumação. Eu não sei de que família eles estão falando. Então, eu não sei de que família eles estão falando, porque nem meu irmão dele surgiu nisso. É verdade que o Tom pretendia tirar a Sibeli da partida dos bens? É verdade. Alessandra também mostra as conversas que teve com Tom Veiga. Numa sequência de mensagens, Tom acusa a Sibeli de premeditar a briga para ser agredida. Golpe. Eu caí igual a um patinho. Tudo premeditado. Ou eu saía ou batia nela. Aí eu estaria acabado. A história de uma união. 29 de junho de 2019. O dia em que Tom Veiga pede Sibeli Hermílio em casamento. Todo mundo sabe da minha vida, da minha história. Vocês são minha família. E todo mundo sabe o que essa mulher fez de bem na minha vida. Se você aceita casar comigo. Eles se casam sete meses depois. Em 25 de janeiro de 2020. Um acontecimento midiático. Tom Sibeli. Oficialmente um casamento de pouco mais de nove meses. Que terminou com a morte do artista em 1º de novembro. É fato que nos últimos dois meses desse período, Tom e Sibeli estavam afastados. Eles discutiam os termos da separação. O divórcio era mesmo irreversível? Uma das perguntas cruciais. Tarde de quinta-feira, 8 de abril. Hotel em São Paulo. O primeiro encontro com Sibeli para a rodada inicial da entrevista. Você tem alguma responsabilidade sobre a morte do seu marido, Tom Veiga? Não, nem um pouco. E se a justiça determinar a investigação sobre isso, eu dou total apoio. Porque eu sou a que mais tem interesse em provar que não existe nada em relação à minha pessoa a isso. Que tipo de acusação você tem sofrido? O que você tem escutado? Envenenamento. Agressão. Né? E nada disso é verdade. Nada disso. Objetivamente. Você envenenou o Tom Veiga? Não mesmo. E se a justiça achar necessário, né? Como é que é o termo? Que o corpo seja exumado. Exatamente. Eu dou apoio. Você não teria objeção? Eu não tenho que temer. Por favor. Se a justiça determinar, sim. Volto a dizer, eu sou a pessoa mais interessada nisso. Sibeli, você agrediu seu marido? Não. Nunca houve violência de nenhuma das partes. Mas é o que ele diz aqui. É o que ele diz. Mas aí, aí eu te questiono. Uma pessoa que realmente foi agredida, essa pessoa, ela continua, ela iria ter interesse de perguntar como você está? Ela iria ter interesse em ir até você? Afinal, como ele descreve, apanhou igual sei lá o quê. Não é verdade? Eu acho... Eu diria que é contraditório. Não. Óbvio que não. Vamos lá. Como que ele fala isso, né? Eu não sei a data desse áudio, mas aí a gente tem aqui no dia 15, ele pergunta para o meu irmão, ela está bem? Isso aqui foi o quê? Uma discussão? Uma discussão. Acalorada? Exatamente. Mas sem agressão física? Sem. Foi a primeira vez que a gente chegou a trocar xingamentos. Foi pela primeira vez. Por que vocês discutiram? Vou te contar, vamos lá. O meu filho, ele estava na piscina e a gente tem uma boia que tem um buraquinho para você colocar o copo. E aí o meu filho queria, deitou e queria experienciar aquilo ali. E aí meu filho, mamãe, me dá um pouquinho de refrigerante. Aí o Tom me grita, a gente estava na área externa, do balcão da área externa. O Tom já tinha começado a beber, já desde mais cedo. E aí eu fingi que não ouvi. Peguei um copo, botei isso aqui de Guaraná, entreguei para o meu filho, fiquei com ele assim. Ele pegou, bebeu, foi tentar botar. Eu falei, meu filho, não cabe porque o copo realmente era mais gordinho. E peguei. Pronto. Estopim. Aí eu vou te perguntar, uma pessoa que apanhou igual isso, o que ela deveria fazer? Talvez um BO. Talvez deveria fazer corpo delito. Porque foi algo tão grave assim? Jogou garrafa? Nossa! Você deveria fazer uma medida protetiva. Qualquer coisa. E se ele temesse um escândalo? Mas por quê? Se ele está temendo a vida. A vida não é algo muito maior do que escândalo? Talvez naquele momento ele não temesse a vida e temesse mais um escândalo. Mas ele não diz em alguns áudios que ele estava com medo de ser morto? Por que ele diz em alguns áudios que temia ser morto? Por que ele diz isso? Boa pergunta. Por quê? Não sei. O que existe é verdade nisso? O tom estava alterado. Eu fui sim tentar falar assim, vamos resolver. Ele estava assim com o celular, eu na frente, falando com ele. Falei assim, da vez você me ouvia? Olha para mim. A gente tinha brigado por uma coisa idiota. Óbvio que eu não vou querer ficar mal com o meu marido. Eu quero resolver. Porque quando eu vi que ele estava entornando a garrafa de vinho, literalmente em pouquíssimo tempo, e estava indo pegar outra, eu não permitia. Como é que eu vou conversar para eu me acertar com o meu marido que já está bebendo desde cedo? O que eu vou fazer? O que eu fiz, Cabrini, foi pegar as garrafas. E eu digo as garrafas porque quando ele abriu uma garrafa de vinho, eu entornei essa garrafa de vinho na pia da área externa que a gente estava. Ele foi para a cozinha, pegou uma garrafa de cachaça. Eu peguei essa outra garrafa e eu entornei na pia. O que as pessoas queriam? Os amigos dele? Que eu permitisse que o meu marido, amigo deles, ficasse bêbado? Não. Não. E aí ele se empolgou. Eu quis sair. Eu vou deixar uma pessoa que está bebendo desde cedo sair de carro? Cabrini, eu imagino que qualquer pessoa faria isso. Sim, eu peguei a chave do carro. Sim, eu escondi. Isso é verdade? Sim. Então existe verdade? Sim. Nessa descrição? Pelo bem do meu... Ele estava alterado. Ele estava bebendo desde o meio-dia. Isso deve ter sido por volta de, sei lá, sete horas da noite. Mas se você o tivesse agredido, você admitiria nesse momento? Óbvio. Na verdade, eu não estaria nem aqui, porque é vergonhoso. Vocês iam se separar? Digamos que a gente estava falando sobre isso. Então, isso estava acabando. Não. A relação, quando a gente estava, não estava acabando. Houve uma briga. Deixa eu te falar uma coisa que ninguém sabe, né? A briga aconteceu no dia 5. Dia 4. 4 dias depois, eu recebi a ligação do advogado. Os amigos falam, ah, porque ela demorou uma semana para sair. A advogada me liga para eu sair de casa. Tá bom. 4 dias depois, o que eu fiz? Falei, tá bom. Isso 5 horas da tarde, mais ou menos. Ela mesma ficou surpresa. Eu falei, então, Sibeli, o Tom me falou que vocês já estão em... Aí ela usou lá um termo que eu não me recordo agora, mas querendo dizer que tinha acabado. Aí eu falei assim, ué, não entendi. Não, vocês não já conversaram? Falei assim, não. Ela, ué, mas eu falei com ele, o que eu tinha entendido é que vocês já tinham conversado. Eu falei assim, não. Mas tá bom. E aí eu caí no choro. Porque, para mim, aquilo ali foi surpreendente. Sibeli, é a voz corrente que o Tom estava se separando de você e pensava em reatar com a ex-mulher. Como é que você recebe isso? Uma mentira e eu vou te provar. Você já ouviu isso? Ouvi. E acho engraçado, porque a gente vai acabar com essa mentira agora. Porque no dia 20 de outubro saiu uma nota, o Tom recebeu essa nota e ele enviou isso para uma pessoa, rindo e dizendo que não voltaria. Manhã de sexta-feira, pelo telefone Amanda Veiga, a filha mais velha de Tom, me explica que ainda não quer fazer uma entrevista formal. Entretanto, ela esclarece dois pontos importantes. Primeiro, a família suspeita mesmo de envenenamento ou de outro motivo não oficial, como causa da morte de Tom Veiga? Veja o que ela diz. Segundo ponto, a família considera mesmo pedir a exumação do corpo? Mas em nenhum momento ninguém da família, nem eu, nem meus irmãos, nem os irmãos do meu pai, meus tios, em nenhum momento ninguém, ninguém, ninguém da família cogitou a exumação. Então essa é uma matéria que saiu completamente mentirosa e eu digo até que talvez tenha sido algo na intenção de prejudicar a família, sabe? Porque acaba colocando a gente numa saia contra a Sibeli, onde ela se sente acusada e ameaçada pela família, e não é uma verdade. Também tivemos acesso a mensagens de áudio de Tom Veiga para o amigo João Wilson, no dia 23 de outubro. Tom pede ajuda para instalar câmeras de segurança na casa dele. Fala, João Wilson. Bom dia, meu irmão. Por acaso você já me passou? Você falou com o cara das câmeras para mandar o cara aqui em casa? Vou falar com ele, então. E aí você combina com ele o melhor dia. Ele pede para ser no mesmo dia. Beleza, cara. Se quiser mandar ele aqui hoje à tarde, pode mandar, cara. O que a doida começou a causar. O Tom Veiga temia pela vida dele? Eu não acredito que sim. Por quê? Porque da maneira que ele disse, né? Ele pedia para tirar a câmeras e sentir protegido com isso, certamente ele temia alguma coisa. Tom diz que Sibeli estava tentando encontrá-lo antes do divórcio. Marquei no cartório, vou hoje lá, né? No Tadeu, lá, assinar a procuração para a minha advogada assinar o divórcio, né? Nem isso eu não quero fazer, senão tem que olhar para a cara dela, não quero. E aí depois, quando foi mais tarde, aí ela disse para o advogado, que era para o advogado falar comigo, que ela queria conversar comigo antes de assinar o divórcio, que era para o advogado marcar uma reunião comigo. Aí não sei, cara. Aí eu já fiquei cabreiro de novo. Então, isso me resguardar. No dia 29 de outubro, Tom volta a falar com o amigo Joilson. Ele pede ajuda para cancelar o testamento que favoreceria a Sibeli. Irmão, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Eu estou dias para te falar e eu me esqueço, cara. Eu preciso cancelar aquele testamento que eu fiz, onde eu botei a Sibeli como beneficiária. Aí, cara, eu falei com o Tadeu, disse que se eu precisasse, é só eu ir lá com duas testemunhas que ele desfaz na hora. Aí não semana que vem que eu vou passar tudo em São Paulo. Na outra, cara, você tem coragem de fazer essa vez de novo? Claro, com certeza. É só marcar que a gente vai. Mais uma vez, Tom acusa a última esposa de querer se aproveitar dele. Hoje eu entendo porque ela queria que eu economizasse tanto dinheiro, né? Quem sabe aumentava a bolada que ela ia levar. Você vê como as coisas fazem sentido. E por fim, Tom Veiga diz ao amigo que, embora seja a sua vontade, não precisava de tanta pressa para tirar Sibeli do testamento. Está tranquilo, eu fico sossegado, não pretendo morrer essa semana, não. São Paulo, tarde de sexta-feira, 9 de abril. Estou chegando agora, nesse momento, nessa sexta-feira, para a segunda rodada de entrevistas com a Sibeli, em um quarto de hotel, onde ela vai me receber. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Cabrinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Sibeli, como é que é o seu nome completo? Sibeli Hermínio Costa Veiga. Você faz questão do Veiga? Sim, com toda certeza. Eu tenho a certidão de casamento, né? Eu não me separei, com toda certeza eu faço questão. Sempre foi assim? Sim, com toda certeza. Hoje você tem que idade? 32 anos. 16 anos, mais nova do que o Tom? Sim. Sibeli, vamos começar a entrevista de hoje falando desse documento. Você sabe o que é esse documento? Sim, sei, já li, relia. Passei a madrugada estudando ele. É o depoimento da empregada que trabalhou para vocês. Ela te retrata como uma pessoa muito ciumenta. Isso é correto? Não. Diz a empregada em um outro trecho, que ingressou na casa e te encontrou, e que ao te indagar, perguntando sobre seu patrão como de costume, Sibeli, você, portanto, disse, só esperei você sair, dei muito nele, dei até ele não aguentar mais. Você disse isso à sua empregada? Eu nunca disse isso. É um absurdo. De verdade, isso me surpreende muito. Sabe por quê? Na data que ela realizou isso, posteriormente a isso, ela foi falar comigo, queria saber de mim, não sei. Eu acho tão louco, assim, ela ter relatado isso é muito absurdo. A questão toda, Sibeli, é que isso confirmaria aquele áudio no próprio Tom, diz, que apanhou de você. Poderia confirmar, se fosse verdade, mas não é. Isso é completamente mentiroso. Inclusive, nós vamos chamar ela para depor. Eu quero que ela fale isso em juízo. Vamos ver se realmente ela vai falar que eu disse isso, porque é um absurdo o que ela está dizendo. Diz a Josenilde, que é a Cássia, como você a chamava, que sempre que conversava com o patrão, depois do ocorrido, no dia 4 de setembro de 2020, ele dizia repetir as vezes, ela tentou me matar, ela tentou me matar. Ela ficou um monstro e eu uma formiguinha. Se eu não saísse, ela ia acabar com a minha vida. Do jeito que ela estava descontrolada, a vontade dela era acabar com a minha vida. que o Tom passou a viver à base de calmantes, com medo de Sibeli, você, aparecer do nada e sempre dizia que estava com maus pressentimentos. O que você tem a dizer sobre isso? Que isso é uma verdadeira mentira. Como que eu vou aparecer do nada, se quando eu sair da casa, o dia que eu sair da casa, eu deixei a chave embaixo do tapete, porque eu saí, tranquei a porta, deixei embaixo do tapete. O adesivo do carro, que é o adesivo que autoriza a sua entrada no condomínio, eu retirei e deixei em cima da mesa de centro. Como é que eu apareceria do nada? Estranho. Não faz sentido. Eu vou descer de helicóptero na casa? Não faz sentido. Isso é total exagero. Se fosse assim, por que ele iria perguntar de mim para o meu irmão? Por que ele iria perguntar para o meu irmão se ele deveria ir me encontrar em Angra? Afinal de contas, Sibeli, vocês estavam se separando mesmo? Isso era uma decisão consumada? O que existia era a gente conversar, eu cheguei a conversar com a advogada, sim, isso existiu. E você tinha tratado com a Cláudia, a advogada, os termos já da separação, os detalhes? Durante, depois de vários dias, sim, a gente chegou até isso. Por quê? Porque chama atenção, por exemplo, quando o Tom morre, você não foi no enterro dele, né? Não porque eu passei maus bocados em relação a esses dias. Porque passa a impressão, puxa, se ela era mulher, como é que a mulher não foi ao enterro do próprio marido? Cabrini, no dia da morte do Tom, eu recebi a notícia, eu estava fazendo uma chamada de vídeo com a minha mãe, e de repente o meu pai vem de trás e fala, o Tom morreu, o Tom morreu, o Tom morreu. Aí minha mãe, o quê? Aí você me diga, o Tom morreu, acabou de estar na televisão. Aí eu falei, eu não acredito. E aí eu fiquei pirada. Falei, não é possível, eu só desliguei, meu celular começou a ser bombardeado de mensagem de ligação, eu só peguei a minha bolsa. E fui para o condomínio. Aí tinham policiais na porta, e aí eu me apresentei. E eu falei assim, eu posso entrar para ver o meu marido? Aí ele falou assim, senhora, eu não tenho autorização para isso, mas a senhora pode falar. Aí ele falou lá a patente de quem eu poderia falar. E aí eu falei. E aí ele falou, claro que você pode entrar, mas espera, porque a perícia está acontecendo. Assim que a perícia terminar, eu levo a senhora lá. Falei, tá bom. Cabrini, era um entra e sai de amigos. Três amigos entravam e saíam o tempo todo. E aí eu nada. E eu não podia entrar. Foi anoitecendo. Aí eu depois fui indagar, e agora eu posso entrar? Aí eu perguntei se a perícia terminou? Terminou. Eu posso entrar? Aí falaram assim, eu só não tenho autorização para entrar. Quem a gente falou isso? O policial. Quem queria entrar ali? Era a mulher do Tom ou a ex-mulher? Não, a mulher do Tom, afinal eu era casada. Assim que você se via? Oi? Mesmo com os preparativos todos? Lógio! Cabrini, pelo amor de Deus, você acha que você perde a pessoa que você ama. Você tem noção do que eu sofri? Porque eu estava lidando com a dor de uma possível separação. Eu não tinha conversado para me acertar com ele. Esse homem morre! Você tem noção do que eu estava sentindo? de nunca mais falar com ele? E ele partir dessa forma? Ninguém tem noção do que eu estava passando. Trinta segundos, saiu ele e me negaram. E aí o céu saiu num saco preto. E aí foi para o IML. A minha rede social triplicou de seguidor em menos de, sei lá, 10 horas, 12 horas. E aí eu fui abrir, tinham comentários absurdos me incriminando. Tipo, você sabia que ele tinha depressão, você é a culpada. Hoje você sabe que muitos amigos receberam áudios onde o Tom relatava a suposta agressão. Então, imagina a minha cabeça diante de toda aquela confusão. Hoje você entende a reação dessas pessoas? Óbvio, né? Óbvio. É compreensível. O Tom tinha relatado a várias dessas pessoas que você o agredia e que ele queria se separar. Sim, sim. Nessa troca de mensagens no dia 19 de outubro, Sibeli negocia os termos do divórcio com o advogado de Tom Veiga. Ela pede pensão de um ano no valor de 10 salários mínimos. Carro que está comigo, passar para o meu nome. Documento do carro do meu pai. No dia 29 de setembro, Sibeli diz para a advogada, nosso processo é bem simples, pois é uma separação de bens e temos um contrato pré-nupcial. No dia 23 de outubro, Tom Veiga assinam a procuração dando poderes para a advogada dele para assinar o divórcio com Sibeli. Nesse áudio, eles tentam marcar a melhor data para todos. Mas eu posso ter seis e quintas da tarde. Eu vou ser combinando uma reunião para tratar do divórcio, não é isso? Não, Cabrinho. Isso seria uma possível data para assinatura. Assinatura do quê? Dessa separação. Então não era uma separação consumada? Não, eu nunca recebi data. Isso foi uma possível. Depois disso, ninguém nunca mais me deu data. Se você comparecesse a essa reunião, você teria assinado o divórcio? Não sei te falar. Eu não posso falar sobre si, eu não sei como estaria a minha cabeça. Seria para esse propósito? Sim, a intenção disso seria essa. É que ele passa a impressão de que o divórcio era irreversível. Não passa? Sim, imagina, pois é. E para o meu irmão passa o quê? A interpretação que hoje eu tenho disso é o Tom, ele era uma pessoa que ele conseguia criar o problema, mas ele não conseguia resolver esse problema depois. então, a partir do momento que ele vira para o advogado e ele fala assim, ah, fui espancado, não sei o quê, não sei o quê, como é que depois ele não teria a cara de virar e falar assim, ah, não, não quero mais me divorciar. Imagina, ele falou algo tão sério, né? Como é que uma pessoa não quer se divorciar de uma pessoa que espanca a outra? No meu entendimento hoje, depois de ter feito todo esse estudo dessa madrugada, né, e de algo que eu vou te revelar já já, que ninguém sabe. Fica à vontade. O que você quer revelar que ninguém sabe? O meu marido, eu quero te mostrar que esse aqui é o testamento e quero que você olhe bem o cartório. O cartório. Tá vendo? Esse é o testamento. Certo. O vigésimo, o vigésimo sétimo ofício de notas da capital, tabelião, tabeu, baguinho de início. No dia 23, você pode ler na primeira linha, meu marido foi até o mesmo cartório do testamento, no dia 23 de outubro, uma semana antes do meu marido falecer. E ele fez uma procuração para a advogada. Por que que ele não revogou nesse mesmo dia? Ele tava lá, era só, ele fez a procuração. Por que que ele não revogou? Era simples. Quer dizer que ele teve oportunidade? Óbvio! Porque o que que as pessoas estão alegando? Ah, o Tom queria cancelar, porque ele não fala pro Jair Wilson, ele fala assim, cara, tem como você ir comigo lá semana que vem? Ele fala isso. Mostrei esse áudio. Exatamente. Só que uma semana antes, aí eles falam, o Tom não teve tempo, o Tom morreu antes de executar. Cabrini, o meu marido, foi uma semana antes de falecer para o mesmo cartório. Era só ele revogar. Por que ele tomou essa decisão? de 50% para você e os outros 50% para serem divididos por toda a família, por todos os outros filhos, os quatro filhos? Então, a dinâmica da família não era uma dinâmica, como é que eu posso falar, que as pessoas possam imaginar. Quando vocês se casaram, foi por separação de bens? Claro! E aí eu te pergunto, tem um áudio do Tom que ele fala assim, agora eu entendo, por que ela quis que eu juntasse tanto dinheiro para poder ela receber mais, receber mais como? Cabrini, se a gente era casado com separação de bens, ok, ele juntou lá, exemplo, 50 milhões. Se eu me separar, é separação, ele vai ficar com 50 milhões, não tem isso. Por que um homem que se casou com separação de bens, depois decide no testamento, te dar metade de tudo que ele tem? Cabrini, eu tenho uma gravação que o próprio Tom fez, porque o Tom queria deixar, enfim, registrado algumas dinâmicas. pinga 10 mil na minha conta, tudo bem, entendeu? Pai, você entende onde eu estou querendo chegar? Se o que você está sentindo, se o que você está passando, se você tem o colchão para dormir ou não, e que se não fosse a Sibélia, eu não teria. Se você tem uma geladeira, mas ele tinha o meu frigobar no quarto dele. O Tom não tinha tanto apoio dos filhos, digamos assim. O Tom não se sentia... O Tom se sentia de uma outra forma diante da família. Ele era requisitado de uma outra forma pela família, não como pai, lado afetivo e etc. Você queria voltar com ele? Eu vou te falar que a gente precisava conversar. eu amo o meu marido. Mas você não considera que a separação fosse irreversível? Não. Não, tanto que... Nem ele, a partir do momento que ele vira para o meu irmão e ele fala, você acha que eu devo ir em Angra para encontrar com ela? Isso demonstra que ele não tem certeza da separação. Quando ele vai no cartório uma semana antes da morte e ele não revoga, isso demonstra que ele não tinha essa certeza. O que eu quero mostrar, na diferença dos áudios que estão saindo na mídia e que ninguém se atenta, as pessoas só me criticam, é o Tom para alguns. Alguns. Ele fala assim, no relato da Alessandra ele fala que existe um computador e que eu bato nesse computador. No áudio, na descrição da Joa, o Tom não menciona isso, no do Gabriel, no processo, ele não menciona isso, aí no da Alessandra, ela coloca assim, quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede e aí seguiu e me deu uma garrafada. Pois bem, no da amiga, ele fala assim, acabado de servir um vinho, ela jogou a taça e a garrafa na parede. Peraí, essa garrafa, ele tá... Foi na parede? Ou foi uma garrafada nele? Isso é um fato que se aconteceu, ninguém esquece. Então, para uns ele falava uma coisa e para outros falava outra. Mas por que ele ia inventar que você o agrediu? Eu nunca vou saber. Gabriel e Mourinho, meu marido faleceu. Eu só quero tentar mostrar que eu nunca fiz isso com ele. Sibélio, o pano de fundo de tudo isso é a partir dos bens. Essa é a motivação de toda essa guerra. É. Estamos falando de que bens? Residência em São Paulo, residência fora do país, o Tom tinha carros, dinheiro, valores aplicados. Como é que você define essa guerra judicial? Lamentável, triste. É o plano de fundo de tudo isso, né? Na verdade, o Tom sempre me preparou para isso. O Tom sabia que isso iria acontecer. Como assim? Ele sabia que os filhos brigariam por causa de dinheiro. Um testamento, a disputa por uma herança, áudios, diferentes perspectivas, acusações, os últimos dias de Tom Veiga e sua voz que ainda ecoa. Ele está aqui todo dia se divertindo. Legal. Bom, deixa eu te lembrar que já amanhã você confere no canal do Domingo Espetacular na internet a íntegra dessa entrevista com a Sibeli Hermínio.